Nove Yamaha N-Max 160BS. Existem N motivos para você ter a sua. A nova N-Max 160 foi desenvolvida com o DNA da série Max. Seu design é moderno e suas características são as melhores da categoria. Perfeita para o uso urbano. Seu câmbio é automático, para uma pilotagem mais fácil e descontraída. Motor mais potente da categoria de 160 cilindradas, com 15,1 cavalos e sistema VVA que garante mais performance com economia contínua de combustível. Como principal destaque, a nova Yamaha N-Max é a única da categoria que já vem com ABS de série e freios a disco nas duas rodas. E o painel, 100% digital, em LCD. Lentes com revestimento especial que elimina reflexos tanto de dia quanto à noite. O conforto e a praticidade ficam por conta da suspensão Double Shock. Dos pneus mais largos da categoria, o amplo espaço para apoio dos pés, assento em dois níveis e o porta-objetos, com espaço para um capacete integral, que pode ser aberto com um simples toque da chave na ignição. A eficiência do modelo ainda é reforçada pelo farol dianteiro e lanterna traseira em LED, com design moderno, cheios de estilo. Quer mais um motivo para ter a sua? A revisão tem preço fixo, ou seja, você já sabe quanto vai pagar na manutenção antes mesmo de pilotar a nova Yamaha N-Max. Seja qual for o seu motivo, vá de N-Max 160 ABS. Nova Yamaha N-Max 160. Existem N motivos para você ter a sua.